Do seu território Agora tem os satélites que ficam fotografando a terra 24 horas e jogam imagens pra cá Agora imagine, meu irmão, no dia do arrebatamento da igreja A velocidade do arrebatamento será tão grande Que nem os satélites, nem os radares, nem as câmaras escondidas Poderão captar o desaparecimento da igreja da terra Alguém tá querendo insinuar, agradece programas científicos Que os alienígenas, os marcianos, outros mundos mais superiores Vai vir aqui e vai tirar gente aqui da terra É conversa do inferno, do diabo Jesus vai voltar e vai levar a igreja para entrar Portanto, minha querida irmã, meu querido irmão, meu querido obreiro Creia na palavra Aleluia Creia na palavra Glória Não duvida o que a palavra diz Às vezes a palavra fala coisas que nós não entendemos Fala coisas que nós não compreendemos É como diz o pregador Se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido uma baleia Eu acreditaria Porque a palavra é viva A palavra é de Deus E Deus não falha com a sua palavra A baleia ou grande peixe engoliu Jonas Mas ele diz que se a Bíblia dissesse que ele tivesse engolido uma baleia Ele acreditaria Então vamos acreditar na palavra Uma pessoa uma vez questionou o pastor Munhão assim Pastor, o céu é um lugar seguro Eu disse sim Por que o diabo então pecou lá no céu? Se lá é um lugar seguro E a terça parte dos anjos Ele arrastou para cima Aí então depois Ele diz Então se nós formos para o céu Nós vamos correr risco Porque o diabo pecou na eternidade Ele pecou lá no céu Então o céu não é um lugar seguro E se nós formos para lá Então nós vamos correr o risco De alguém pecar Alguém revelar Os ateus lá no Oeste Europeu Eles questionam isso Só que tem um porém meus irmãos O sangue de Jesus Derramado no Calvário Nos dá garantia na eternidade Nos dá segurança na eternidade Dá segurança para os anjos Para os serafins Para os querubins Para todos que forem para lá Glórias ao nome de Jesus Fiquemos em pé O meu tempo Finda aqui O meu companheiro Estará entrando agora Mas meus queridos irmãos Examine as escrituras Se tiver alguma dúvida Procure um irmão Procure um pastor Se o pastor não souber Não aventure não Não arrisque não Não fala bobagem não É muito mais humilde dizer Eu não entendo Essa área Eu não compreendo Do que fazer uma interpretação Errônea Das escrituras sagradas E obedecendo sempre Os princípios De interpretação E se você puder Analisar A raiz da palavra No hebraico Ou no grego Isso vai facilitar melhor A sua compreensão Fecha teus olhos Paisinho eterno Deus que tudo pode Eu acredito No efeito Da tua palavra Eu acredito No poder Da tua palavra E que ela Trabalhou aqui Nesta tarde Eu sei que o senhor Curou nesta tarde O senhor Avivou nesta tarde Dirimiu dúvidas Desta tarde Pai Continua abrindo Nosso entendimento Continua nos fazendo Entender as verdades Da vida As tuas revelações Os teus segredos Ó Deus Que tudo pode Vai conosco Contigo mora A sabedoria Contigo está Escondido Os tesouros Do conhecimento Abre as janelas Do céu E faz nós entendermos Aquilo que o senhor quer Mostra-nos a tua vontade Encha-nos De palavra Encha-nos De poder Enche-nos De unção Enche-nos De graça Corobore-nos Invade-nos Nos faz ficar cheio Da tua palavra Para louvor E glória Do teu bendito E adorável nome Amém Amém